Olá, minhas felicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou contar a história do dia que eu literalmente tomei no cu. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o libidigel, que vai dar um up aí no seu amigão na hora H. Bom, vamos lá! Essa história aconteceu no ano passado e por que que eu estou contando, afinal? Para que não aconteça a mesma coisa com você, para que você não sofra como eu sofri. Então, é bom você ficar ligado aí porque a história é interessante e se eu tivesse uma informação simples ali em mãos, tudo poderia ser diferente. Tudo começou quando eu estava sentindo dor na região abdominal, na parte inferior direita do abdômen. E aí, eu comecei a pensar que eu estava com apendicite. Por quê? Porque tinha um colega de trabalho que estava com apendicite, ele inclusive fez cirurgia, né? Enfim. Ele estava com esses mesmos sintomas que eu. Mas na realidade, hoje, olhando, eu acredito que eu tenha sido sugestionada psicologicamente pelos sintomas dele, né? Porque ele tinha explanado o que aconteceu com ele e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E apendicite, se você não toma as devidas providências, não vai ao médico rapidamente, o negócio pode ficar muito ruim. E eu já vinha do histórico de negligência porque a minha perna pegou uma bactéria e eu meio que dei uma negligenciada, demorei a buscar ajuda médica. A perna ficou numa situação horrível, eu tive que ficar internada vários dias, enfim. Aí eu falei, não, eu vou rapidamente. Aí eu saía às 5 horas da tarde, naquele dia eu saí do trabalho e fui direto para o hospital, que inclusive fica próximo ao trabalho, fui andando mesmo. Chegando lá, relatei que eu estava com dor, né? Na região abdominal, na parte inferior direita. E aí o médico me colocou na maca, eu deitei e tal, ele pressionou a minha barriga. Perguntou se estava doendo, dói aqui, dói. E eu falando, dói, 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 dói. Enfim, ele pediu uns exames, vários exames. Eu não vou saber, tecnicamente, o nome de todos os exames que eu fiz, mas eu vou falar aqui. Exame de sangue. Eu fiz um exame onde eu tomava muito líquido, um líquido colorido. E depois eu entrava numa, tipo, um scanner dos órgãos internos. Eu não sei o nome daquela máquina, enfim. Ele, você entrava assim, tipo, como se fosse um túnel, assim. Tipo, e aí a máquina tirava uma ultrassonografia de todos os seus órgãos internos. Beleza, ele me passou tudo isso. Cheguei lá, era mais 5h30, só fui sair na madrugada. Demorou, porque aí eram vários exames e tal. E aí, quando eu finalizei os exames, né, eu retornei com o médico. Na realidade, já era outro médico, porque tinha terminado o turno do médico anterior, mas eles deixam tudo no histórico e tal, no sistema, enfim. E aí o médico falou assim, olha, nós não detectamos nenhuma anomalia, tá tudo bem com você, não é apendicite, não é... Tem um outro nome de uma doença também relacionada, tipo, que eu esqueci. Ai, meu Deus, sou péssima, esqueci o nome. Que é tipo... Ai, será que eu consigo? Espera aí, eu vou procurar pra vocês aqui. O nome é diverticulite. Ele tinha levantado essa hipótese diagnóstica, que depois ela foi refutada. Afinal, o que eu tinha era apenas fezes. Isso mesmo. Eu tava com a minha barriga cheia de cocô. Eu não tenho problemas pra evacuar, eu consigo ir ao banheiro todos os dias. Só que eu não sei o que aconteceu, porque acumulou tanto cocô. Pode ser que no dia anterior eu tenha ido a algum rodízio. Eu não me lembro, sabe? Porque geralmente isso não acontece comigo. Eu tento tomar muita água, comer fibra. Hum, pera. Pera que eu sei o que deve ter acontecido. Pera, no ano passado eu não tava me alimentando muito bem. Eu comia muita besteira, eu comia muito hambúrguer. Eu, mano, eu fazia tudo errado. Então eu achei a parte da alimentação aí, deixou a desejar, é ocasionando tudo isso. Então eu acho que foi isso. A alimentação não tava legal e aí... Porque quando a sua alimentação é saudável, o bolo fecal ele é hidratado, as coisas, elas acontecem de uma forma bem aí, orgânica e natural. Agora se você só come besteira industrializado, o seu cocô vai ser uma bosta. Literalmente. Então bebam água, né? Comam frutas. Dê preferência a comer a fruta mesmo. Por exemplo, ao invés de tomar o suco, coma a laranja, né? Como apagar essa laranja porque é bom também. Enfim, gente, fibras é fundamental. Boa alimentação é fundamental. Agora vem a parte mais tensa do rolê. Eu fui pra salinha, fiquei aguardando lá o enfermeiro. O enfermeiro chegou e falou, pode retirar a parte de baixo, por favor? Aí eu falei, não, mas por que eu vou tirar a parte de baixo da minha roupa? Ele falou, o medicamento será aplicado via anal. Eu, na hora, fiquei meio sem reação. Porque na minha cabeça, em nenhum momento, gente, em nenhum momento passou a parte do anal. Não passou. Porque se tivesse passado, eu teria picado a mula. E aí, meio que eu comecei a negociar com o enfermeiro, né? Olha as ideias. Eu falei, não, mas peraí, não teria como a gente fazer de outra forma? Eu não me sinto muito confortável com essa questão anal e tal. Ele falou, olha, foi o médico que pediu, eu tô aqui apenas cumprindo as ordens e a gente vai fazer desse jeito. Beleza. Tirei a parte de baixo, né? Morrendo de medo, porque eu não sabia exatamente o que iria entrar no ano, sabe? Tipo, enfim. Aí eu deitei na maca, conforme ele havia indicado. Eu vi ele preparando e tal, porque é tipo um tubinho de plástico. Aí ele coloca o medicamento e aquilo fica pingando e entrando no seu forever, né? E assim, gente. A sensação daquilo pingando é ultra, gente. Porque dá um desconforto assim, uma coisa meio gelada. Aí ele começou a preparar, ele passou um creminho, né? Pra dar uma lubrificada e enfiou o caninho lá dentro do meu forever. Quando ele enfiou aquilo... Ai, meu Deus do céu. Eu já tava agoniada antes. Quando você tá tensa, automaticamente você já dá aquela, né? E eu já tava tensa, porque me pegou de surpresa, sabe? Eu deveria ter perguntado pro médico como seria, mas é que, sabe quando você já tá... Eu tava cansada já, eu tava sem comer, eu tava querendo que aquilo acabasse logo. Eu tava pedindo a Deus pra que não fosse apendicite, porque aí eu sabia que eu teria que fazer cirurgia, que talvez teria que me internar e tal. Eu tava pedindo a Deus, falando, meu Deus, Please help me, please, 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 please. Enfim, ele enfiou e foi doloroso. Aí ele me falou assim, ó, você vai sentir cólica daqui a pouco e vontade de fazer cocô, mas você não vai fazer. Falei, não, beleza, então vou segurar. Só que o negócio começou a vir forte, uma cólica e uma vontade de fazer cocô muito grande, muito, muito grande. E eu fiquei segurando, 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 segurando pra seguir as orientações dele até, né? Mas teve uma hora que não deu pra segurar. Eu falei, ai, eu vou fazer. Mano, eu nunca fiz tanto cocô na minha vida, mas foi muito cocô. Eu falei, gente, como pode ser tanto cocô? O que que eu comi? Talvez a pergunta seria o que eu não comi, né? O que eu comia muito. Gente, eu comia muito. Mano, eu trabalho muito com homem, né? E eu comia tanto, mais tanto, que alguns meninos ficavam abismados com a quantidade de comida que eu comia. Eu vou no rodízio, eu arregaço, mas eu como muito, eu como muito mesmo. Hoje, devido a minha reeducação alimentar e tal, eu tô mais comportadinha, mais menininha. Mas antigamente, nossa, pedreiraça total. Se você me visse comendo, você não ia acreditar. Não ia. Você não ia querer falar, não, 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 não. Não é possível. Não é possível, não, 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 não. Não, que é uma menininha comendo, porque eu detonava. Eu sempre gostei de comer. É bom comer, né? Mas sem exageros, com parcimônio, pra gente viver com qualidade de vida, né? E não passar por esses perrengues que eu passei também. Mas essa questão teria sido facilmente resolvida se eu simplesmente voltasse pra casa e tivesse feito um chazinho. Mas eu sou super a favor. Se você tá com dor, passando por alguma coisa, tem que ir ao médico, né? Não fique adiando, não fique inventando desculpas. Vá ao médico, porque é a melhor coisa. A gente tem que se cuidar, cuidar da nossa saúde. E basicamente é essa a história. Eu deixo aqui a dica pra você, né? Se o médico falou que é só cocô, volta pra casa, meu filho e minha filha. Volta pra casa. Toma um chazinho, faz cocô de buenas em casa. Pra você também não passar vergonha, porque eu sei que enfermeiro, gente, esse pessoal tá acostumado a ver banda, ver periquita, ver o dia inteiro, né? Eles ficam vendo pessoas ali na sua vulnerabilidade, né? E são profissionais e tratam isso com a maior naturalidade. Mas eu sou uma pessoa, apesar de ser super expansiva, de vocês me virem aqui tagarelando, em relação ao meu corpo, eu sou mais conservadora. Sabe? Tanto é que minhas roupas, geralmente eu gosto de roupa assim, que eu fico cobertinha, sabe? Eu não gosto de ficar mostrando meu corpo, eu não gosto, sabe? Mas imagine o meu 4Fs, imagine o meu 4Fs, imagine o meu 4Fs, vocês imaginem o desespero que eu fiquei, na hora que eu fiquei de ladinho, e o sujeito ali enfiando. Ai, gente, não. Essa sensação é uma sensação que eu não quero e não vou mais passar. Porque eu aprendi de uma vez por todas. Se é só cocô, eu dou meu jeito. Dou meu jeito. Na realidade, agora, eu nem tenho mais esse tipo de problema, né? Devido à alimentação, que mudou bastante. Então, acho que a gente sempre tem que começar pela alimentação, né? Pra gente ter um cocô saudável, né? E vocês de casa, o que você achou dessa história? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. É muito importante para o crescimento do meu canal, aqui no YouTube, tem aquele botão. Que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clipe que você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!